Oi, gente! Bem-vindo ao canal da Negra e do Beiço Roxo. A vida como ela é, gente. E hoje eu vou pintar meu cabelo. Eu confesso que... Ó, tô parecendo um urubu de mão amarela. Olha, confesso que nunca usei essa tinta, que eu uso não tinha, tá? Então, o que acontece? Tá tudo muito corrido pra mim e meu cabelo tá muito terrível, então... Vou fazer uma tchote, que vocês não fazem nem ideia. Por quê? Porque quando eu pinto, não é com essa tinta que eu pinto. Eu pinto com aquela que vem aqueles vidrinhos, sabe? Que... Que vem aqueles vidrinhos que você mistura lá dentro e eu aplico com ele. E não tinha da cor que eu queria, daquele vidrinho. Então, eu peguei essa mesmo e tô passando com o pincel. E só Deus sabe o que vai sair daqui, né? Eu vou pausar o vídeo... Pra... Pra não ficar muito longo, tá? Olha, gente, lá, ó. Eu ouvi o conselho e a opinião de uma inscrita, uma amiga querida. Coloquei a cortina no quarto, ó. Eu já tinha essa cortina, sabe? Gente do céu! A Giza vai falar... Roseli, você tá ficando louca! Eu faço uma tchote, gente, ó. E eu não sei pintar nada. Eu vou fazendo assim e depois eu misturo, misturo, misturo. E toda vez dá certo. E eu espero que dessa vez dê também, né? Vamos ver. Deixa eu dar um pausa aqui. Tem que tirar a luva pra apertar ali, senão ele não... Não obedece. Gente! Gente do céu! Se meu cabelo não cair, tá bom. Ficou mais de 40... Quase uma hora. Uma hora acho que ficou isso aqui, aqui. Tava conversando com o Vitor e a hora passou. Eu vim mostrar pra vocês como que tá. Tá? Eu vim mostrar isso aqui, ó. Do vídeo que eu fiz do desapego. Ih, mas não dá pra ver, né? Por causa da claridade. Gente, eu voltei aqui nos comentários. Porque uma amiga, uma inscrita... Me deu uma sugestão pra eu pôr cortina na... No quarto que ia ficar uma belezinha, sabe? Ela falou que ia ficar aconchegante. E eu, como acato as sugestões das minhas amigas... Olha que lindinho. Coloquei. Eu já tinha essa cortina, viu, gente? Eu tinha tirado... E aí, eu já tinha... Tava lavadinha e eu coloquei, ó. Como ficou. Tá vendo? Ali tem uma tozinha, ó. Não, me chama de turma de tozinha. Ah lá. Entendeu? Então, ficou lindo. Eu quero agradecer a sugestão da minha amiga, tá? E meu guarda-roupa, ó. Continua arrumadíssimo, viu? Viu, dona VNB? Que fica falando que eu não sei fazer arrumação. Gente, ó. Eu fiz essa tchote aqui no cabelo. Mas vocês querem aprender a fazer tudo sobre química, essas coisas, cabelo? Eu vou deixar linkado aqui o canal da Giza. Ela tem dois canais. Eu vou deixar os dois. Um, ela faz fuleiragem. Ela adora fazer uma comédia. E no final, ela dá as considerações dela. Onde a gente aprende muito com ela. E o outro é o Giza Rosa. É onde ela faz vlog com a família. E é onde ela é cabeleireira, mas super profissional. E é onde ela ensina tudo sobre química, sobre cabelo, sobre tudo, tá? Agora eu vou tomar um banho e volto com o cabelo pronto. Vamos ver como ficou, tá bom? Pronto. Gente. É porque já é de noite, né? Olha. É oito e quinze, né? Então, por isso, eu tô com essa roupa que eu só pus mesmo pra pintar o cabelo, tá? E já é a roupa que eu vou usar pra dormir. Eu também podia passar um batom pra vir aqui mais bonita pra vocês. Mas como aqui a vida como ela é, e eu vou dormir daqui a pouco. Então, eu não vou passar o batom pra daqui a pouco tirar, não é verdade? E também porque aqui, ó, a nega é do beijo roxo. Gente, esse canal da Giza que eu falei, é o Giza News. É de tudo um pouco. Vou deixar linkado. É muito legal, sabe por quê? Ela faz vídeos sobre os outros vídeos. Pra quem não conhece, porque a maioria aqui conhece, né? E ela faz uma, tipo, uma comédia. Então, é um humor. E no final, ela dá as considerações dela. É a parte que eu mais gosto. A gente aprende muito com ela. Às vezes, ela faz ir lá no dicionário, né? Mas fazer o quê? E daí, como eu falei, tem o Giza... Giza Rosa, que é onde ela fala dos cabelos, tá? Eu vou deixar linkado os dois. Vão lá pra vocês conhecerem, que é uma pessoa maravilhosa. E... Eu peço desculpa que vai ter emenda nesse vídeo, porque eu fui coisar aqui. Coisou. Então, vou ter que juntar. Então, é isso, gente. É um vídeo bem pequenininho. Eu só queria mostrar mesmo pra vocês. Aqui tá um sinal de, tipo, vermelho. Mas a única coisa que eu sei... Depois, amanhã, daqui uns dois, três dias, que a gente vê melhor, né? A única coisa que eu sei, gente, é que, assim... Aparentemente, ficou bom. E... Cobriu tudinho branco que tava aqui, ó. Tudinho. Então, é isso, gente, ó. Super beijo. Muito obrigada. Compartilha o vídeo. Deixa seu like. Seu comentário. Eu amo vocês. Gratidão. Super gratidão a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. E a todos os seus. Muita paz. Muita paz, gente. De verdade. A todos. Ó. Beijo. E aí... E aí...